E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon. Eu esqueci o nome Enfermeira Joy, Pokémon Mega Power, isso Enfermeira Joy. Está chegando a idade, né Enfermeira Joy? Chega a idade e você fica assim, né? Fica completamente descompensado. Deixa então a galera fazer umas coisinhas aqui, entretanto, que são interessantes, coisinhas que eu me lembrei, Enfermeira Joy. Diferentemente do nome do jogo que eu me esqueci, que são algumas coisinhas que eu fiquei de fazer já há um tempo, galera, mas não fiz, né? Como por exemplo, guardar alguns itens, né? Seria interessante, mas acho que eu já fiz isso no último episódio, Então isso aqui não conta tanto, mas galera, vamos lá pegar um Pokémon que eu não peguei, que no caso é a Lapras, que está aqui em Caligono City, Caligono Town, na verdade. Deixa eu dar uma chegadinha então, galera, aqui na velhinha que vai me dar o Lapras. Só que logicamente, né, galera, esqueci outra parte do processo, que é abrir espaço na minha equipe. Porque, galera, nesse jogo, ninguém quer me entregar os Pokémons se ver que eu estou com 6 Pokémons aqui no meu time, né? Eles querem que eu abro um espaçozinho sempre para alojá-lo antes de falar com a pessoa em questão. Deixa eu então guardar aqui, galera, Sabrina, né? Apenas porque tem que guardar alguém, né? Vamos lá então, da Logoff aqui, buscar o Pokémon pra menininha aqui. Vamos lá, menininha. Ou melhor, vovozinha, né? Que a menininha já passou dessa idade, né, galera, de ser menininha há muito tempo. Já há muito tempo que ela não é mais menininha, é uma menininha com muitos anos de vida. Deixa eu pegar o Lapras aqui, galera, da menininha velha. E vamos, olha só, level 5, galera, que sacanagem. 5? Meu Deus, galera, esse jogo é muito escroto. Se eu me dar Pokémon, level 5, que palhaçada, galera. Ok, vamos lá então, vou dar uma voadinha. Ainda bem que eu não pretendo utilizá-lo, né? Então não faz tanta diferença, mas ainda assim é um tanto quanto incômodo. Deixa eu voar pra onde agora? Pra cidade, galera, das árvores. Eu acho que essa aqui, Cochichina e Siri. Vamos lá agora pra Cochichina, então. Vamos lá, chegamos aqui. E aqui, galera, tem o melhor mercado, né? De toda a região, até o presente momento, pelo menos. E acredito eu que até o final do jogo também, né? Deixa eu passar pra cá, entrar nesse mercadinho. Quero comprar, galera, aqui umas TMs interessantes. E também uns Reviversons. Primeiramente, vamos procurar as TMs aqui, que eu já procurei previamente, galera, porque eu queria, né? Ok, meu boneco se descontrolou de novo. Maldito boneco que fica se descontrolando toda hora. Boneco, volta pro meu controle. Volta, boneco. Volta, boneco. Beleza. Beleza, galera, tomei o controle do meu boneco aqui, que foi dominado pelo demônio por algum tempo. Mas agora consegui pegar de volta. E as TMs em questão aqui, claro, o que eu quero pegar é uma de fogo, uma elétrica e o Earthquake para a nossa querida Dragoa, sei lá. Vamos lá, galera, o Earthquake é esse aqui, né? Beleza, já pegamos. Vamos lá, é nosso, é do Brasil. O que mais que eu pego aqui? Chunderbolt, galera. Chunderbolt é bom, né? Chunderbolt eu acho que vai rolar. Mas eu acho que Chunderbolt... Esse aqui eu acho que eu já tenho. Eu acho que esse aqui é o Chunder. Deixa eu ver se vai aparecer ali, ó. Eu já tenho, viu? Tem um... Isso aqui deve ser o Chunder, se eu não muito me engano. Eu olhei, mas faz um tempinho. Isso aqui é que deve ser o que eu estou pretendendo, que é o Chunderbolt. Vamos lá, galera, comprar a TM24, então. Ok. Beleza, deixa eu sair, então, galera, daqui. E vamos consultar, mais uma vez, mais um vendedor aqui. Qual vendedor? Consulto, acho que é esse cara aqui. Eu acho que é esse Carrisons aqui, ó, galera. Esse Carrisons. Vamos lá, então, fazer o seguinte. O que eu ia comprar, galera, aqui? Acho que é 35. Acho que é essa aqui, que é o Flammy Traversons. Acho que esse é uma Landrills aqui mesmo. E acho que é essa TM aqui mesmo. Vamos lá, agora comprar aqui. Vamos comprar aqui, então. Beleza, compramos. Compramos, agora é tudo nosso. Valeu aí, queridão. Deixa eu, então, agora dar uma olhadinha aqui nas minhas mais recentes aquisições. E ver se, de fato, eu comprei o que eu queria comprar, né? O Chunderbolt está aqui. Volta 35. Flammy está tudo certinho, então. Agora vamos, então, ensinar, né? As TM's aqui para todo mundo. E não, galera, eu não consultei se meu Pokémon aprenderia isso em breve. E se aprender, né? Paciência, fazer o quê, né? A vida. Provavelmente, galera, vai todo mundo aprender os golpes agora, né? Porque é assim que funciona. Quando você compra TM, o Pokémon aprende na sequência. Porque é assim que é a vida. Vamos lá, então. Esquecer o Quick Attack aqui. Ou Byte. Esquecer, galera, o Quick Attack mesmo. Ok, Chunderbolt aqui vai ser aprendido. Maravilha. Vamos ver o que mais que eu quero ensinar, né? O Earthquake também. Vamos ver aqui quem pode aprendê-lo também, né? Por sinal. Ó, Blast e quem? Blast Toys, legal. Mas eu quero aprender mesmo com a Margarida aqui. Acho que combina mais com ela. Vai ficar no lugar do Dragon Rage ou do Dig? Acho que é melhor, galera, no lugar do Dig. O Dig é um golpe muito... É... Muito... Não é ruim, galera. Mas é um golpe substitutivo mesmo de Earthquake. Porque eu não tenho Earthquake e eu uso o Dig. É isso que eu faço quase sempre. Eu vou descer a Dragon Rage e Dragon Claw. Porque eu pretendo mudar esses golpes para outros golpes de dragões, talvez. Eu tenho o Dig, galera. Aqui deixa eu só consultar se eu tenho o Dig. Entre os meus TMs. Eu já ensinei, tá? É, não tenho o Dig. Isso é um pouco chato. Eu queria poder, né, re-ensinar o Dig caso eu desejasse. Hum... É... Agora eu fiquei um pouco de dúvida, galera. Mas acho que vai ser isso aí mesmo. O Earthquake vai ser esquecido. Ou melhor, o Dig vai ser... Será que o Dig é importante para alguma outra coisa, galera? Será que o Dig é importante para alguma outra coisa? É... Que dúvida cruel. Ah, vai esquecer, galera, o Dig mesmo, vai. Espero que não seja importante. Espero que venda, talvez, na lojinha, né? Se a gente precisar depois. E é isso. Aprendemos o Earthquake aqui, galera, com a Margareta. E por último, né, falta apenas o Flammy para ser apreendido com o nosso Pokémon de fogo. Que ainda tem o Ember, né? Até onde eu me lembro. Ok, então vai ser no lugar do Ember que ele vai ficar se de fato ainda tiver o Ember. Tem o Ember mesmo, vai. Tá cedo, então, no lugar do Ember, galera, aqui. E é isso, né? E é isso. Mas eu quero comprar umas coisinhas a mais aqui. Umas coisinhas mais importantes, né, galera, no geral. Que são os Revivers. Agora não me lembro exatamente quem vende isso. Quem é que vende isso? Quem é que vende isso aqui? Quero comprar, né, em quantidades também razoáveis. Porque eu não sou rico. Vocês podem notar, galera, que nesse jogo, meu poder financeiro, né, poder aquisitivo aqui, não é nada muito impressionante, né? Vamos lá, então. Ok. Não é nada que faça aquela sucessão, né, galera, na balada. Não é nada que me permita virar o Rei do Camarote, alguma coisa assim, né? Ok. Comprei aqui, galera, umas Repels, uma quantidade até decente. E Propulsion. Tô com 12, vou fazer mais 3, vou fazer 15. E acho que vai ser tudo, galera, por hoje. Acho que vai ser isso aí. Acho que vai ser isso aí. Beleza, o resto a gente deixa lá pra Liga, quando estiver chegando perto, alguma coisa, quando precisar também, né? Se acontecer algum caso mais grave, por assim dizer. Vamos voltar à cidade que eu estava no início do vídeo, né, galera, que era essa cidade aqui. Vamos lá, então, guardar a Lapras. Substituir mais uma vez pela Sabrina, né? Fazer a troquinha aqui rapidão. Vamos lá, Laprinhas, entra aí, querida. E vamos pegar, galera, aqui rapidamente o nosso querido, o melhor, a nossa querida Sabrina. Sabrina, volta aqui, Sabrina, minha flor. Vamos lá, galera, da Logoff aqui, enfermeira Joy. E vamos, então, fazer a seguinte coisa. Seguinte coisa que eu não sei qual é. Vamos só dar uma olhada pela cidade mesmo e ver qual é aqui o esquema. Vamos lá, então, falar com todo mundo aqui, aquela coisa toda, pra ver se alguém me dá alguma coisa aqui, né? Ok. I'm sorry. Hum, vai Mystic e o King. Ok, tem que falar com esse cara, galera, algum momento, então. Esse aqui parece ser um prédio diferenciado, né? Porque está um prédio alói grande, né, galera, um prédio diferente. Deixa eu falar com todo mundo aqui das casinhas primeiro, vai. Ok. Vou dizer que está na direita, correto. Direita. Ó, correto. Tu vai sempre na direita, não. Está à esquerda agora. Ok, deixa eu ver, galera, o que eles vão me dar aqui. Vamos lá à direita. É, parece que eles não mudam, né? Eles não sabem alterar aqui as mãos. Ok, está na esquerda agora. Beleza, ele me deu agora a TM. Quer dizer, ela me deu uma TM ali, TM10, né, que é o Hide and Power. Não vou usar essa TM, provavelmente, mas... KT aqui, né, galera, para a gente. Ok. Ok. Ele quer ensinar o que, galera? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um Pokémon qualquer, né? Sleep Talk. Ok. Não vamos aprender, não, galera. Ok. Sleep Talk, interessante também. Olha, esses golpezinhos aqui. Muito bom. Muito bom. Muito bom ter golpezinhos para serem apreendidos, né? Ainda que eu não queira apreender, exatamente. Mas é bom ter opção. Eu gosto de opções. Eu gosto de opções mesmo quando eu não faço, né, as opções pretendidas. É tipo assim. Eu gosto, galera, quando tem shopping aberto de madrugada. Eu nunca vou a shopping de madrugada. Mas eu gosto da perspectiva, sabe? De poder ir, caso eu queira, em algum momento da minha vida. Ou algum supermercado de madrugada, né? Porque dos supermercadozinhos que abrem de madrugada... É raro, mas tem alguns, né, galera? Dependendo da cidade, tem até uma quantidade interessante. Só que eu não acho, por exemplo, para mim, acaba que a maioria das vezes é completamente inútil. Eu acho que eu só fui uma vez no supermercado de madrugada. Mas eu gosto da ideia, sabe? De você ter essa opção. Deixa eu passar para cá. Ok. Entraram por aqui por último. Tem uma vovazinha aqui olhando para o PC. Quer dizer, para a televisão. Para a TV-lizão. Deixa eu passar para cá. Ok. Aqui tem mais alguma coisa, galera. Aqui na direita tem um velho. E aí, velho, esse... Ok, quer dizer... E aí, experiência, né? Experiência de vida. Experiência de vida é aquela coisa bonita. Tem que ser bonitinho aqui. Tem que ser fofolete. Bom, galera, eu tenho que falar com esse povo aqui também no meio da rua, né? Porque geralmente eles gostam de me dar pokémons, né? Esse povo do meio da rua aqui. Aparentemente... É, não vou falar com todo mundo não, porque eu estou estressado. Ok. Não é bem estressada a palavra, mas eu estou incomodado, né? Galera, eu fico falando com todo mundo aqui. É muita gente para falar, né? É muita gente para falar aqui. Vamos lá, então, prosseguir um pouquinho mais para cima. Onde tem essa outra casinha aqui. Onde tem duas pessoas na casinha. E aí, gente, como é que estão vocês aqui? De buenas? De buenas, né? De buenas na casinha. Ok. Bonito casal vocês formam. Na verdade, não sei. Não dá para ver, né? Ok. Deixa eu passar por aqui. Vamos lá, menininha. Quero me dar alguma coisa também. Rainbow Pokémon. Isso não vai me ajudar muito, eu acho. Ok. Deixa eu passar por aqui. Aqui parece uma casa importante, galera. Porque tem uma placa nela. Olha só, ele vai me ensinar o dive. Ok. Pode ser bem útil, então, isso aí. Deixa eu ver aqui. Ok. Isso aqui vai ser interessante. Pagamos o HM08, galera. O dive com ele. E o dive vai ser ensinado, logicamente, né? Ao Blastoise. Deixa eu ver no lugar do que, né? No lugar do que é que é a questão, galera? Deixa eu ver o que o Blastoise tem hoje. Ok. Vamos lá, Blastoise. Deixa eu dar uma conferida aqui. Tem coisa para cacete, né? Tem o Water Gun incluído. O Water Gun, galera, é um cocôzinho triste, né? Vamos colocar, galera, no lugar do Water Gun mesmo. Ok. O Water Gun vai rodar. Ok. Beleza. Vai aprender aqui o dive no lugar do Water Gun. Porque o Water Gun é podre. Deixa eu passar para cá. Não é tão ruim, não, galera. Se não, golpezinho é até legal, mas... É. Nessa altura do campeonato, ele deixa de se fazer tanto sentido. Ok. É. Eu já acho que falei com essa menina já, né? Se pá... Ah, já sim. Fala com a flor de galera falar aqui do Rainbow de novo. Ok. Vamos lá, então, pelaquela última casa. Porque depois... Deixa eu tentar entrar nessas casinhas aqui, vai. Também está bloqueada, né? Porque eu não falei com o Mystic Yokenho. Sei lá como é que se pronuncia essa desgraça. Vamos lá, galera. Vamos lá, então falar com essa menina que está aqui na frente, vai. Vamos lá com a menininha, galera, que está aqui na frente. Deve ser uma pessoa para batalhar contra mim de novo, né? Porque é assim que esse jogo funciona. Muitos já querem me enfrentar aqui, cara do meu corpo nu. Vou dar uma salvadinha marota e vamos lá, galera. Ok. Vamos falar aqui com os dois, então, né? E aí, gente? Como que estão vocês nesse dia bonito? Ok. Vamos falar aqui, galera, com eles. Alguém vai querer me enfrentar, né? Invariavelmente. Vamos lá, então. O que é que vocês querem me enfrentar? Pode cortar, né? Conversa aí que eu sei. Onde vocês vão querer? Os dois, não, né? Os dois, por favor, não. Mas um pode ser. Quer dizer... Não é o jeito, né? É o jeito, então... A gente aceita, né? Fazer o quê? Pode ser bem complicado, galera, isso aqui também. Eu posso não conseguir vencer essa batalha. Também tem essa possibilidade, né? Espero que ela não seja uma possibilidade muito real. Temos aqui, então, a batalha contra a Siena. E o outro cara ficou ali parado, né? Não gostei muito disso, não, galera. Não gostei dele ter ficado lá, não. Não gostei, não gostei. Fique claro isso, que eu não gostei muito. Double Team. Ok. Loponi se buffou um pouquinho, mas temos o Double Kick, galera, aqui, que pode ser bem interessante. E deve ser mesmo. Ok, mas ficou com vida ainda, galera. A Still Alive, né? O bicho. Mas tudo bem. Se eu acertar qualquer golpe agora, eu consigo a vitória. O problema é que talvez eu erre. Ainda bem que isso não aconteceu. Ainda bem que isso não aconteceu. Conseguimos a primeira vitória aqui, galera, com uma pequena dose de sorte, né? A pequena dose realmente foi pequena, mas existiu. Então, vamos comemorar. Vamos lá, Metagrossons. O de Blaze Kick, galera, na cara do bicho aqui. Blaze Kick deve ser bem bom, né? Beleza. Acertei até um Burner, galera, aqui. Ah, não. Psico é triste, hein? Vamos lá. Sobreviver, Blaziken. Sobreviver, né, Blaziken. Sobreviver é bonito. Sobreviver é bonito. Sobreviver é legal. Vamos colocar aqui o Blastoise, então. Vamos acertar um Surfzinho, que é suficiente para matar ele, galera. Na verdade, com o efeito do Burner, né? Que eu ignorei. Até outro Pokémon poderia ter sido útil aqui. Mas tudo bem. Vem o Jouten agora. Vamos utilizar, então, quem tem total e completa, né, galera? A possibilidade de sobreviver. Olha os ataques do Jouten, que é um Pokémon que tem vantagem. Vamos, então, estrear também, galera. O Archie Quakezinho aqui, né? O Archie Quake caprichoso ali. Aquele Archie Quake bem malandro. Muito bom. Como sempre, ele é, né? Galera, estreou muito bem também. E vem o Aerodactyl M. Ok, Aerodactyl M. Galera, esse é um negócio engraçado, né? O bagulho é louco, galera. Aqui, o bagulho é louco. Vamos lá, então. A bagaceira violenta. Vamos lá, galera, bateram no bicho. Ele está super evoluído ainda, né? Ele está ali, mega evoluído. Vamos lá. Se bufou ainda por cima, né, galera? Porque, como se já não fosse, não é necessário. Mas tudo bem. Se nós temos um Critical e conseguimos matá-lo em uma só. É, acabamos, galera, com toda a animação aqui dele, né? Acabamos com toda a animação aqui dele. Vem o Venossauro na sequência. Eu queria utilizar, galera, o Blaziken, né? Mas eu quero muitas coisas dessa vida que eu não vou conseguir. E essa é uma delas no momento. Vamos lá, então, bater aqui com a Quitéria. Que, por enquanto, está bem fraquinha, galera, em relação aos outros pokémons do time, né? Foi mal, Quitéria. Isso por você, né? Mas acertou um belo Wing Attack. Slug Bomb, eu acho que não me mata, né? Ok. Então, é suficientemente bom aqui para vencer essa batalha. Vamos lá, então. Derrotamos aqui mais um. Falta só um pokémon dela, né? Sabrina evoluiu mais um pouquinho ali. Sempre dividindo experiência, né? Os pokémons aqui com a Sabrina, porque ela está com Expert Share. Vamos, então, introduzir aqui o Blastoise Onsons. Vamos lá aqui bater, galera, com o Surf da cara do Blaziken. E é isso, né? Vencemos aqui mais uma vez. Tranquilo. Tranquilo, galera. De uma forma que eu acho que o outro cara vai chegar aqui e vai querer emendar na batalha. Não emenda não, hein, cara? Não emenda aí não, hein? Malandro. Ok, beleza. Eu já te enfrentei um dia desse. Acho que tu não vai me enfrentar agora. Acabei de te enfrentar ali há pouco tempo. Acho que não vai rolar, né? Eu espero. Rala peito vocês dois. Rala peito vocês dois. Ok. Beleza, galera. Valeu. 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 Deixei de... Ei, ei. Deixei de... Ok. Chegou alguém, galera. Vamos ver, galera, o que ele vai falar aqui de dica. Ok. Ah, meu Deus do céu. Fui roubado de novo, galera? Foi isso mesmo? Não é possível. Deixa eu ver isso aqui. Ah, que coisa chata, galera. Toda hora eu sou assaltado nesse jogo. O que acontece aqui? O que acontece, galera? Porque as pessoas são tão... Parece o Brasil isso aqui. Poxa. Eu venho jogar, galera, um joguinho, né? Pra ficar longe da realidade. Ah, aí acontece isso. Deixa eu passar pra cá. Beleza. Fui roubado, galera, mais uma vez, né? Pra variar um pouco. Deixa eu tentar entrar no ginásio. Acho que não liberou nada aqui em outro local. Tenho a sensação de que não. Não por enquanto, pelo menos. Acho que eu tenho que ir pro ginásio mesmo. Mas vamos ver, galera, aqui. Só pra desencargo de consciência. É, não liberou isso aqui. Não deve ter liberado o resto. Vamos lá, galera, pro ginásio. Eu olhei só por cima os textos, né? Que apareceram. That girl needed my badge. Ok. Eu tenho que encontrar as badges primeiro antes de voltar ao ginásio, então. Onde é que essa menina se enfiou, galera, com as minhas badges? Ok. Será que eu me dei uma dica? Não prestei atenção nisso. Eu conseguiria reconhecer essa garota? Acho que não, galera. Esse é um problema também. Ok. Eu acho que eu não olhei ela o suficiente pra conseguir reconhecê-la. Alguém viu uma mulherzinha? Ok. Tá ali. Tá ali. Tá ali, querida. Ok, querida. Passa as vedas de volta. Passa as insignias ali, querida. Sua ladra. Ladrão. Ladrãozinha. Como já dizia o Chaves. Ok. Ou melhor disseram com o Chaves. Coitado, né? Quem nem era ladrão. Nossa, agora a menina tá muito louca ali com o vestido. Muito nada a ver. Vamos lá, querida. Vamos lá, querida. Do vestido bizarro. Tá parecendo, sei lá, uma lutadora de WWE. Vamos lá. Moonblast na minha cara. Ok. 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 Outro Moonblast. Eu sobrevivo ainda, né? Eu quero matar em uma só aqui, por favor, né, Jugo? Obrigado. Obrigado, obrigado. Acho que eu mataria, galera, mesmo sem o Critical. Mas foi bom o Critical. Foi bom o Critical. Blase Ken. Gostei. Lopune M. Caraca. Acho que era bom ter deixado o Blase Ken com mais vida aqui, né? Porque... Nossa senhora, tem isso aí? Que coisa feia, galera. Crosshop. Eu vi de Crosshop na minha cara ainda, bicho. Que coisa feia é essa. Vamos lá, galera, bater aqui de... É a Arte Quake nele, vai? A Arte Quakezinho. Crosshop em mim não é grande porcaria, né? Mas todo dano que um Pokémon Mega Evoluído dá, galera, é muito dano. Outro Arte Quake eu acho que mata, né? O Crosshop não me mata na teoria, né? A Arte Quake eu acho que mata aqui na teoria também. Ok. É... Uma teoria deu certo. A outra, nem tanto, né? É... Uma teoria foi... Foi bem sucedida. A outra teoria... Cagou tudo, ó. Dragon Claw, galera. Tentei fazer aqui, né? Um Strength... Qualquer coisa me bataria aqui, ele, né? Na atual circunstância. Colocar aqui o Edmilson. Esse Pokémon me deu uma prejudicada, né? Galera grande. Vamos lá de Bite aqui. Crosshop na minha cara de novo. Ok. Caraca, matou em uma só. Filha da mãe. Ok. Vamos botar o Blastoise aí, galera. Quando a situação fica difícil, o Blastoise tem que entrar lá na parada, né? Pra resolver a situação aqui. Ele não morre em uma só, né? Então vai sobreviver e vai matar na volta. O que a gente precisa aqui? Vamos lá então quem é. Nine Tails. Esse é um bom Pokémon pra gente agora. Só que todos os outros sonhos de fogo também, galera. De agora em diante. Double Team. Acho que consigo matar em uma só aqui. Vamos ver se eu tô certo. Ok. Gosto de estar certo quando eu faço isso. Beleza. Porque da última vez eu não estive, né? A gente tava metade certa, né? Mas metade não é o suficiente dessa vez. Metade não é o suficiente. Ok, galera. Vamos lá então manter aqui com o Blastoise. Porque ainda tem um Bite aqui, né? Que tem a sua validade. Vamos lá de Bite aqui na cara do bicho. É. Flincha. Opa, isso foi bom. O Flincha de galera foi muito produtivo. Psico na minha cara pode me matar isso? Não. Ok. Muito bom. Muito bom. Mais uma vitória aqui pra gente. Level 65 aqui para o Blastoise. M. Vem um Zoroark, galera. Agora mais um Pokémon que eu teria vantagem. Se o Pokémon de fogo ainda estivesse vivo. O que não é o caso. Vamos lá então bater aqui de Surf, galera, nele. Porque é o que tem pra hoje. Foi até um bom Surf. Foi até um bom Surf. Mas o Dark Pulse deve me matar, galera. Agora. Ok. Deixa eu fazer o Segrint. O Segrint. Deixa eu fazer o Segrint. Deixa eu colocar aqui, galera. A Quitéria pra terminar essa batalha. Vai, Quitéria. É só terminar a Quitéria. Tu tem dano suficiente pra terminar isso aqui, vai. Transforme. Hum. Ainda tem dano suficiente pra matar isso aqui. Ok. Beleza. Ela falta... Tem um Pokémon ainda, né, galera, pra ela. Tem um Kingdra ainda. Ok. Kingdra 64. Tá médio, né? Tá médio. Não tá tão forte, mas também tá longe, tá fraco. Ah, se buffar vai ser problemático, galera. É que esse buff é de Speed também. Isso é um problema. Deixa eu fazer o seguinte aqui, galera. Buffs era o que eu não queria ver. Curiosamente, né? Ok. Peraí, peraí que eu cliquei errado. Deixa eu ver aqui. O pior que é a pior possibilidade é justamente o buff, galera. Ela acha que era pior mesmo. É. Qualquer golpe era melhor. Até o Nihit KO aqui, talvez. Mas buffar é fogo. Deixa eu colocar um Revive aqui. Porque se ela buffar, fica mais rápido que a Margarida. Como ela tá fazendo agora. Inclusive. Então, quando ela tá cara, vai ser violento, né? Eu preciso, galera, do benefício. De novo, tô clicando aqui. Preciso do benefício da velocidade pra Margarida bater primeiro e conseguir a vitória. Tá vendo, galera? Tá muito sacana aqui. Tá muito sacana você, querida. Tá muito sacana. Muito sacana. Não gostei disso, não. Não gostei disso, não. Deus tá vendo essa zoeira aí, viu? Essa zoeira tá sendo vista. Essa zoeira tá sendo observada. Ok. Essa zoeira que você tá me perpetrando aqui. Perpetrando, minha querida. É, galera. Isso aí foi inesperado. Isso aí foi inesperado, infelizmente. Vamos tentar agora aqui um Zwing Attack na cara dele. E vamos torcer pelo melhor, né? Não aconteceu o melhor, galera. Não aconteceu o melhor, né? Infelizmente. Eu virei um bloco de gelo, ok. Virei um bloco de gelo, galera, que infelizmente também, né? Pra gente. Foi triste. Foi triste, Sons. O que a gente faz agora? Eu acho, galera, que esse barco já partiu. Temos que vencer ele de novo. Acho que eu tenho que começar de novo, galera. Restart a bagaça toda e considerar esse fator, né, galera? O fator de que ele vai buffar esse Kingdra. É, acho que é isso aí. Acho que é isso. É, triste a perspectiva, galera, mas... É, acho que é isso. É uma melhor estratégia. Porque com o Kingdra buffado, qualquer um dos meus pokémons aqui teria muita dificuldade pra ganhar. Muita dificuldade. Mas vamos continuar só um pouquinho, vai. Continuar só um pouquinho aqui. Dragon Pulse matou ali já. Vamos colocar a Sabrina. Ok. Vamos tentar, né, galera? Aqui uma última estratégia. É engraçado que essa batalha é potencialmente bem fácil. Na verdade, pra ser sincero. Mas eu teria que ter o Pokémon Dragão aqui. Pra bater primeiro e ele se embufar. É, ok. E Perpulsion, então, galera, na margarida aqui. Sabrina deve falecer agora. Agora, Dragon Dance de novo, né? Tá se aproveitando, galera, da minha... Como é que é? Da minha... Não sei nem ainda o que que é. Da minha bondade. Dragon Pulse aqui na minha cara. Matou a Sabrina em uma só também, né? Não, ficou com dois de vida. Aí Sabrina. Aí Sabrina. Gostei. Sabrina. Sabrina resistiu ali, galera. Com dois de vida. Com muita galhardia. Mas ela já é mais rápida que a Sabrina também. Não sei se foi sempre, né, galera, mais rápida. Mas agora é. Bom, tem uma chance, galera, aqui mínima de eu conseguir isso. Mas eu vou nessa chance mesmo. Qualquer coisa a gente volta lá pra trás e é sucesso. É, não vai rolar, galera. Moramos aqui mesmo. Ok. Depois de todos os buffs, eu não tinha como eu ganhar essa barada. Vamos, então, dar uma retomadinha, galera, no último save. E a gente volta aqui pra essa batalha tentando, né, vencer o Kingdra. Agora que sabemos dessa informação privilegiada aqui. Ok, galera, lá vamos nós de novo aqui. Só que dessa vez, além dos seus pokémons que eu estou trazendo, eu estou trazendo mais uma arma. A arma da informação. Ok, pra vencê-la aqui, né, galera. Porque temos, né, o conhecimento de que ela vai fazer aquele Kingdra dela, que é o principal problema da última vez, foi. Então podemos tentar aqui soluções, né. Soluções aqui. Inclusive, eu já comecei de uma maneira um pouco mais eficaz, né, com o Blase King. Ok, vamos lá, então, bater aqui de Blase King, que ela era na cara do bicho. Ai, meu Deus, mas ela também teve uma solução melhor dessa vez. Eu tenho que admitir, ela foi de Poison, galera, agora. Foi bem, foi uma boa estratégia da parte dela, galera. Um Poison aqui é bem chato mesmo. Ok, um Poison aqui é bem incômodo. Vamos lá, galera, de Flammy na cara dele. Foi de Moonblast ali de novo. Vamos lá, de Flammy aqui. Dá a cara do bicho. Beleza. Ok, estou envenenado, galera. Agora, esse é um problema sério. O que é que vem na sequência? O Lopune, galera. Flammy. É, esse foi um problema bem grande. Ok. Isso me deixou numa situação agora complicada aqui, né. Deixou numa situação bem difícil. Bom, posso bater primeiro, né. Double Kick. Bom, não bati primeiro, né. Ele usou o golpe dele primeiro do que eu utilizei, né. Mas ainda assim, ok. Assim, ok. É muito provável que ele me desse, galera, uma porrada violenta agora. Bem provável, mas já tentei, né. Já tentei, né. Não deu certo, mas a tentativa foi prudente. Vamos lá, então. Vamos usar o Blastoise, galera, aqui. Por quê? Eu quero o Surfzinho, o Croixop. Agora não mata o Blastoise, a gente sabe disso muito bem, né. Vamos lá, então, de Surf dele na volta. Isso aqui também foi um poder da informação da última vez, né. Que a gente lutou contra ele. O Blastoise conseguiu sobreviver, aquela coisa toda. Mais um bicho aqui. Surfzinho, Double Team ali do Nine Tails, né. Double Team safadinho. Vamos lá, de Surf na cara do bicho. Ainda bem que não fez diferença, né, galera, do Double Team. Surf foi onde ele caiu. Maravilha. Próximo Pokémon, qual vai ser? É o Mio Stick. Acho que eu vou usar, galera, o Crunch nele, vai. Da Margarida aqui. Vou usar o Crunch da Margarida nele. Vamos lá, galera. Utilizar aqui o Crunchons. Nesse bicho. Vamos lá, de Crunch aqui nele. Deve ser suficiente matá-lo em uma só. Infelizmente estava errado. Calma e Maid é bom. Calma e Maid é ok. Vamos aumentar a defesa, mas acho que não é o suficiente, não. Vamos ver, galera, se eu estou errado. Ok. Não estou errado. Não, porque foi Criscau também. Deu para saber, não. Não deu para saber, não. Ok. Próximo Pokémon, qual vai ser o Kingdra? Justamente, galera. Justamente o que a gente queria aqui. Todo problema da última vez foi esse problema. Dragon Claw na cara dele. Ok. Beleza. Ele vai se buffar, galera. Não vai de Ice Beam. Acho que não me mata em uma só mata. Caraca, mata sim, galera. Como é que pode isso? Ok. Que absurdo, galera. Que absurdo isso. Como proceder em uma situação como essa? Vamos colocar... Não, Blastoise não adianta, galera. Porque palavras já não adiantam mais. Deixa eu colocar a Sabrina aqui. Vai, Sabrina. Acho que você é interessante. Ok. Fez o que, galera? Comeu uma frutinha. Comeu uma frutinha ali. Uma de psico, galera. Na cara do Kingdra, então. Bom trabalho, Sabrina. Bom trabalho, Sabrina. Roubou ali a Kill. Qualquer jeito, galera. Ficou muito mais fácil, né? Que da outra batalha, ainda assim. Ok. Contra esse Pokémon. Não posso usar Sabrina, galera. É um Pokémon Dark, né? Então não faria muito sentido aqui. Vamos lá bater no Zoroark. E com o Zoroark, a galera. Não costuma usar muitos golpes, né? Esse Double Team pode ser um problema. Ele dizia que ele costuma usar muitos golpes de buffar a si mesmo. Que é bom pra gente. Mas ele utilizou um golpe chato ali também. Que é o Double Team, né? Vamos utilizar o Tchandre, galera. Que da última vez deu certo. Pode ser que dê certo agora também. Amular o Tchandre aqui. Nele não é a melhor coisa agora, né? Já que ele virou um Pokémon elétrico também. Mas ficou Paralyze. O que acabou sendo bom. Tchandre Bolt aqui. Porque qualquer coisa mata ele já. E é isso. Galera, vencemos. É aquela coisa, né, galera? Quando você tem formação privilegiada, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais tranquilo. Tudo fica mais de boa. A gente conseguiu aqui, né? A gente identificou que o problema dessa batalha, a dificuldade, era mesmo o Kingdra. Pelo menos pra gente, né? O problema maior não era a Mega Evolução, era o Kingdra. Então, uma vez que conseguimos, galera, vencer o Kingdra, foi tudo resolvido também. Ok. Bom, vencemos a menininha aqui, ó. A menininha vazou. Apareceu mais uma vez o Ninja. Ok. Ninja. Quer me dar alguma coisa? Ninja. Eu gosto desse Ninja. Galera, que já me deixa me dar alguma coisa. Mas dessa vez, aparentemente, não me presenteou com nada aqui. Dessa vez, o Ninja não foi muito, como direi, não foi muito lucrativo, né? Sua presença, sua aparição aqui. Mas então, agora é isso. Acho que conseguimos fazer uma boa quantidade de coisas nesse vídeo, né? Conseguimos pegar bastante itens, fazer umas comprinhas ali bem legais. Conseguimos resolver aqui batalhas, né? Contra Mega Evoluções, mais uma vez. Conseguimos o Dive também. E conseguimos recuperar os itens perdidos, que foram perdidos também nesse vídeo, né? No caso, não perdidos, realmente roubados. Conseguimos reaver eles em Perim da Joy. Uma bonita batalha, né? De vingança. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui no canal Noob Gamer. Se gostaram, você já sabe, né? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem ou compartilhem. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse e como outros que eu venho a trazer aqui no canal Noob Gamer. É isso, galera. Um grande abraço pra vocês. Mais uma vez, agradeço pela companhia. E fui!